Boa noite, amigos. Aqui você fala o Matheus Chibus, do canal Cicatom. Em primeiro lugar, se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, deem o like, comentem o vídeo, compartilhem as redes sociais, rezem por mim, ajudem-nos ou pelo Pix, é muito importante, ou pelo após, ou pelo valeu, né? Nós estamos aqui com muitas despesas médicas, se puderem me ajudar, eu agradeço. Sejam membros do canal e façam os nossos cursos, o curso de filosofia, prática, curso de teoria literária e crítica cultural e o curso de apologética básica por apenas R$ 2,99 ao mês. Essa semana tem uma nova aula do curso de apologética básica, certo? E, principalmente, rezem por mim, né? Porque é o que a oração é de que nós mais estamos precisando. Pois bem, recentemente, o nosso amigo Tiago Disseu, um abraço pra você, Disseu, ele pediu um vídeo sobre a situação da Irlanda do Norte, certo? Por quê? Porque na Assembleia Nacional da Irlanda do Norte, o Sinfem, eu não sei como é que se pronuncia, né? Não sei nada de irlandês, ele foi o partido mais votado, certo? O que que acontece? Veja. A Irlanda do Norte, ela é dividida, mais ou menos, meio a meio, entre irlandeses étnicos e em tese católicos, certo? Na verdade, o Sinfem virou, não sei como é que se pronuncia, né? Ele virou um partido socialista, inclusive é pró-aborto, né? Lembra-se, pessoal, toda esquerda católica vai virar apenas esquerda, certo? Não acreditem, de jeito nenhum, em qualquer tipo de conciliação entre catolicismo e esquerdismo Pode até começar uma proposta bem intencionada Mas em pouco tempo vai degenerar para a pior coisa do mundo, eu garanto isso Tem gente aqui no Brasil que quer já esse negócio de esquerda católica, certo? Não caiam nisso, de jeito nenhum Esquerda católica com o tempo vira apenas esquerda E quando eu falo com o tempo, eu falo a matéria de dois anos, até seis meses Então, isso reflete uma certa fragmentação étnico-cultural Por quê? Porque os protestantes anglo-irlandeses e escoto-irlandeses perderam a sua religião Estão com o tempo perdendo a sua religião Que era o seu elemento constitutivo Era o elemento que os tornava um étnico Se eles perdem a religião, que era o que os tornava um étnico, um grupo étnico Então, eles não têm mais o porquê de existir e nem o porquê de defender Uma proteção, uma ligação com o mundo protestante Veja que a secularização do setor protestante da Irlanda do Norte Mas só tem um posto de dente que fica sempre manchando a minha boca Ou está havendo uma secularização maciça do setor protestante da Irlanda do Norte Mais até do que o setor católico, que é algo decadente, assim como na República da Irlanda Que é um país católico muito decadente Qual é a razão para esse declínio que você também vê no catolicismo irlandês? É simples, é o fato de que a Irlanda é um país completamente colonizado Pelos protestantes no aspecto cultural Porque durante esses 200 anos, durante esses 500 anos A ascendência protestante, ela destruiu qualquer possibilidade de educação Em grande escala entre os irlandeses católicos Por essa razão, a Irlanda é um país que, em grande parte Quando teve o seu período de independência, não teve uma boa educação católica E também foi incapaz de formar uma intelectualidade católica Isso fez com que as pessoas se tornassem colonos culturais Eles se enfiaram a um catolicismo sentimental Muito ligado à devoção mariana Que isso conseguiu adiar a desgraça em muito tempo Mas, por fim, esse é um remédio que tem um prazo de validade Assim como o catolicismo brasileiro Então Você vê que Ambos os O catolicismo está decadente Na Irlanda Como em muitos outros lugares Agora, por que o protestantismo Perdeu agora A sua força política Porque o protestantismo É uma religião que se provou completamente incapaz de resistir à secularização Especialmente o protestantismo europeu Que é um protestantismo É uma religião puramente burocrática Ele é uma longa manos do Estado Quando o Estado passa a ser Desde de ser dominado por protestantes Já não existe mais uma razão para ver essa burocracia estatal Já não existe mais O protestantismo, ele deixa de ter um valor de religião cívica Que é a única coisa que na Europa ele é Ele é apenas uma religião cívica Quando a unidade nacional Ela deixa de ter no protestantismo um elemento constitutivo O protestantismo desaparece No caso isso é o que aconteceu agora na Irlanda do Norte No caso do protestantismo britânico Ele é um protestantismo que tem muito pouca legitimidade Que não seja de uma religião cívica Qual é a legitimidade teológica do protestantismo britânico? Nenhum Ele é só uma conspiração entre grandes É isso que ele é É uma operação de saque em larga escala E o protestantismo na Irlanda é pior ainda É só uma justificativa teológica para o mundo saque É só isso que ele é Justificativa teológica muito mal feita Muito mal empreendida Então é fundamentalmente isso Não tem mais nem tanto o que falar Um abraço de céu Se vocês gostaram desse vídeo Inscrevam-se no canal Deem um like Comentem o vídeo Compartem nas redes sociais Rezem por mim E nos ajudem da maneira como vocês puderem Um forte abraço a todos E até logo E nos ajudem da maneira como vocês puderem E nos ajudem da sociedade Um forte abraço a todos E nos ajudem da diferença